Cidade lotada Cidade lotada Cidade lotada Vem com Elvis e Adriano dançar Se bem gostoso Movimento de copo E aí vamos pra qual rolê, moleque? Ave Maria E aí vamos pra qual rolê? Dessa vez é só vez de escolher O que cê quiser eu vou fazer Cê quer movimento de corpo Ou quer movimento de corpo Qualquer um dos dois eu topo Qualquer um dos dois eu topo Cê quer movimento de corpo Quer movimento de corpo Cê quer movimento de corpo Ou quer movimento de corpo Qualquer um dos dois Ave Maria Cê quer movimento de corpo De corpo De corpo Qualquer um dos dois eu topo Será que cê topo? Ave Maria 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 Ave Maria